Olha, e encontrei estas mães, só minhas. O que é que o lado não dão-vos vir para aqui? Olha, ó Francisca. Error de conexão. Error de conexão. O que podíamos ver era o famoso destino da Amélie Paulin. Cá aqui figuras que parecem algumas personagens lá do filme. Ou podíamos ver um filme onde entrasse o Johnny Deeds. Eu gosto da banda de história do Amélie. Era um cómico, não é? Quando ela vai, a cena mais engraçada é ela, liga a antena, desliga a antena, liga a antena, desliga a antena, liga a antena, para ver o jogo. Este é o Big Brother.